O conhecimento também dos nossos telespectadores, eu quero falar pra vocês que o Hospital do Parque Piauí, localizado na Zona Sul de Terezina e é mantido pela Prefeitura, tem se destacado pelos bons resultados do programa de combate ao tabagismo. As estatísticas mostram que de 2010 a 2018, 682 pessoas realizaram o tratamento, buscando parar de fumar, e cerca de 422 pessoas, correspondente a 62% dos usuários conseguiram abandonar o vício em cigarro. Esse quantitativo corresponde ao dobro da média de êxito nacional, que é de 30%. Eu estou recebendo aqui no nosso programa hoje, pra falar sobre os resultados desse programa e a importância, é claro, dele pra sociedade. O Osiel Carlos, que é diretor médico do Hospital do Parque Piauí. Bom dia, Osiel. Olha, é uma boa notícia e, de certa forma também, eu fico muito feliz em poder compartilhar isso com os telespectadores aqui da TV Meio Norte, um programa tão especial como esse, né? Há quanto tempo vocês estão desenvolvendo esse programa? Bom dia. Bom dia. Esse programa de prevenção e tratamento do tabagismo no Parque Piauí existe desde 2010. É um programa pioneiro aqui na rede pública e tem tido êxito dessa forma que a gente acabou de dizer. Em torno de 62% das pessoas que dão início conseguem sair do vício do fundo do cigarro, do tabagismo. E a Fundação Municipal tem dado todo o apoio ao Hospital do Parque Piauí nesse trabalho de prevenção e tratamento do tabagismo. A Fundação, através do Charles Silveira e através da diretora do Hospital do Parque Piauí, Dulce, tem buscado todas as formas possíveis para satisfazer as pessoas que buscam lá o atendimento no Parque Piauí para tentar sair do vício do cigarro. Do vício do cigarro. Atualmente, quantos usuários fazem parte? Em média, é em torno de até 20 pessoas que fazem tratamento lá. Faz o tratamento que dura um ano, tratamento as pessoas têm encontro quinzenais nos dois primeiros meses e nos dez meses seguintes encontros mensais. A coisa mais importante que a gente chama atenção para quem não está nos assistindo agora é de que o paciente, ele tem que querer fazer o tratamento, né? Porque a gente sabe que o hábito do cigarro, o hábito de fumar é um vício. Exato. Então, a pessoa, ela precisa ter essa força de vontade para poder, ela conseguir fazer o tratamento. Como você mesmo disse, o tratamento é feito em 12 meses, né? Exato, no ano. Porque a pessoa, quando ela inala a fumaça, a fumaça, ela entra nos pulmões, cai na corrente sanguínea e em torno de 10 segundos já está no cérebro da pessoa. Então, a nicotina causa uma sensação de bem-estar, porque ela aumenta o nível de noradrenalina e dopamina. Então, a pessoa fica sentindo prazer. Então, começa um vício das drogas, acho que é a que mais viciem, mais rápido o tempo. E ainda pouco eu recebi aqui o doutor Danilo Fonseca e ele falou exatamente sobre esse mês, que é o mês de agosto, que é o mês de conscientização e de combate ao câncer de pulmão. Imagina, você é uma pessoa super saudável, você é uma pessoa que tem sua família, que tem a sua vida, você vai deixar um cigarro te destruir? Não pode, não é? É verdade. Inclusive, o cigarro, a nicotina, ela causa quase todos os cânceres. 90% é o câncer de pulmão e causa várias doenças. Inclusive, doenças que podem começar da cabeça até os pés. Um AVC, um infarto, pode dar impotência sexual, pode dar granguina, necrose, até amputações. Então, o cigarro tem uma centena de malefícios que, sem dúvida alguma, uma pessoa tem que buscar sair do cigarro se ele é um fumante ou é viciado. Eu tenho depoimentos de ex-fumantes, né? Eu vou chamar aí pra você que está em casa nos assistindo agora, inclusive pra você também se motivar, pra você se ver através dessas pessoas, pra você também buscar esse tratamento. Outra coisa, gente, é gratuito. Já já eu vou perguntar pro Oziel como é que você aí de casa que está nos assistindo pode fazer pra participar e também fazer parte dessa equipe que com certeza vai fazer a diferença, assim como esses ex-usuários. Confere aí. Olá, bom dia, Carla. Eu me chamo Anivaldo Rodrigues da Silva, tenho 48 anos de idade e comecei minha experiência com um cigarro aos 12 anos. Na época, eu achava bonito ver os outros fumarem e por impulso comecei a fumar também. Mal sabendo eu o transtorno que isso ia me causar no futuro. Me tornei dependente e com o passar do tempo, o meu vício foi cada vez ficando mais forte, minha dependência foi cada vez ficando mais forte, cada vez eu fumava mais cigarros e me via ao ponto que não conseguia largar de jeito nenhum. Tentei inúmeras vezes largar de fumar sem sucesso. Inúmeras vezes. Passei quase 32 anos fumando cigarro. 32 anos fumando cigarro de manhã, de tarde, de noite, sem parar. Graças a Deus, numa consulta com um médico amigo meu, ele me informou desse programa do Ministério da Saúde que eu poderia procurar, que havia profissionais que iriam poder me ajudar. Procurei o Hospital do Parque Piauí e encontrei uma equipe competente que me ajudou amplamente no combate ao vício do cigarro. Hoje me encontro há quase dois anos sem fumar. Numa luta diária, quase que todos os dias eu combato o vício não fumando o primeiro cigarro. E com a ajuda de Deus e com minha boa vontade, eu irei vencer essa batalha. Muito obrigado a você e tenha um bom dia. Bom dia, cara. Meu nome é José Alves de Moura, tenho 59 anos. Comecei a fumar, falta de 14 para 15 anos, em São Luís, que eu sou maranhense. Esse ano eu me dou cigarro, onde eu passei na média de 36 anos fumando. Nesses 36 anos foi muita armazera na minha vida, né? Aparecem muitas doenças, fragilidade do corpo. E aí eu também pôs decisão, após esse período todo e essas consequências todas, em parar. E andando no Hospital do Parque Piauí, na época, com a minha mãe, que já era dentada, aí eu conheci o projeto aqui do Não Fumante, Não Acabagismo, onde me inscrevi e participei. Agora, o interessante de tudo isso é a decisão da pessoa, do ser humano, do fumante. Dentro do programa, eu optei por usar adesivo e eu teria que usar 42 adesivos dentro do programa, dentro do tratamento. E eu só cheguei a usar 8. Eu ia colocar o nome, eu só digo, hoje eu vou experimentar, ficar sem adesivo. E estou até hoje. Agora, no dia 19, agora de agosto, eu completo 5 anos sem acender o cigarro. Então, se teve uma coisa boa que eu fiz na minha vida, foi em optar, deixar o cigarro. Inclusive, eu nem digo às pessoas, quando me abordam, que eu deixei. Eu digo que eu estou sem acender o cigarro, de ter que ser fumado. E hoje eu não me vejo mais fumando. Vejo as pessoas na rua, nos ambientes, no bar, fumando, e eu não me vejo mais naquela condição de ter acendido de cigarro. Passei problemas nesse período, esses 5 anos. Tive 3 filhos, eu que tenho 5 filhos, desses 3, todos acidentados de moto. O último teve a UTI, praticamente falecido e tudo. Nem isso me fez recair. Então, eu não me vejo mais fumando. Isso é uma coisa que está abolindo a minha vida. Quem tiver de ouvir, que toma a decisão. Com certeza, essa decisão, em parar, não vai ser ruim com a sua vida. Só vai ter melhores. A água, você sente o gosto diferente. Ok? Muito obrigado, minha amiga. Bom dia, oi, Carlos. Meu nome é José Evandro Beira Barbosa. Olha, eu estou aqui porque eu fumava muito. Eu fumava 2, 3 carteiras de cigarro por dia. Então, o cigarro não deu mais para matar a minha vontade. Eu passei a fumar pacote de fumo por dia. Através disso, eu vivia cansado. Eu não tinha furo nem para caminhar. Eu vivia doente. Deve um dia que eu adoeci, fui parar no hospital, na urgência do Promorá, na UPA. Fui internado na UTI. E fiquei aqui, apagado do mundo, sem ver, sem nada. E desse dia para cá, eu fiquei sentido, sofrendo. Foi que eu pedi a Deus, se eu me livrasse disso, na hora que eu chegasse em casa, eu jogava meu pacote de fumo no mato. Cheguei em casa, joguei. E daí fiquei fumando ainda, 3 cigarros por dia. Desses 3, passei para a minha carteira. De minha carteira, passei para... Até que comprei uma carteira. Eu digo, meu Deus, eu vou voltar de novo ao pacote de fumo. Foi que um amigo chegou e me falou desse projeto aqui no Parque Piauí, no hospital de Itabagi. Foi que eu vim pedir uma vaga à menina. Eu esqueço o nome dela. E ela me falou que viesse depois. Foi quando ela viu que eu precisava mesmo. E me arranjou a coisa. Mas esse negócio de você querer parar sozinho, é difícil. Porque se eu fosse falar a minha história todinha, ia dar muito... Um dia todinho eu estar contando a minha história. Então eu peço que quem fume, peça ajuda. Porque a gente sozinho não consegue parar. Se não fosse a doutora Gardene e a doutora... Alva. Agner. Eu acho que eu já tinha morrido. Porque através deles e Deus, primeiro Deus, eu já tinha morrido. Muito obrigado. Eu agradeço. Gente, são depoimentos reais de pessoas que não conseguiam abandonar o cigarro e que hoje mudaram completamente a sua história de vida. E é importante a gente divulgar isso à nossa população. Não só agora no mês de agosto que a gente está fazendo toda essa campanha. Hoje a gente procurou fazer um programa revista Meio Norte de conscientização à população. Porque a gente se preocupa. Eu como apresentadora de um programa de saúde, que é o Canal Saúde. Eu já estou aqui na TV Meio Norte com esse programa há mais ou menos 11 anos. Eu realmente tenho essa preocupação muito grande aos nossos telespectadores. Então, eu procurei trazer esse programa hoje para você que está em casa. Porque eu desejo muito que você largue esse vício. O tabagismo só faz mal a você, as pessoas que estão próximas a você. Então, você pode se livrar dele. Você pode fazer esse tratamento que é gratuito lá no Hospital do Parque Piauí. Eu estava conversando ainda há pouco aqui com o Ziel. É um projeto que já tem 10 anos. E eu tomei conhecimento desse projeto agora, há pouco tempo. Tanto que, quando eu tomei conhecimento do projeto, eu quis trazer aqui ao nosso programa exatamente no mês de agosto. A gente pautou tudo para poder a gente chamar a atenção dos nossos telespectadores. Porque, apesar de tudo de ser um projeto que já está aí, um projeto pioneiro, inclusive, né? Exato. Muitas pessoas realmente não sabem, Oziel. Exato. Inclusive, eu tenho que aproveitar aqui o meio para divulgar, né? Que o Hospital do Parque Piauí está aberto, as portas lá. Todo dia, de segunda a sexta, de 7 horas da manhã até as 18 horas. Qualquer pessoa pode procurar o hospital, procurar o serviço social na pessoa da Alba Valéria e se cadastrar e começar um tratamento contra o trabalhismo lá. Então, o Hospital do Parque Piauí é a referência em Teresina. No Piauí está à disposição. De portas abertas, quem tiver interesse, vá ao Hospital do Parque Piauí. Está vendo? Você pode fazer o seu tratamento gratuito lá no Hospital do Parque Piauí. Apenas o Hospital do Parque Piauí é que faz esse tratamento, gente. Porque, assim, é um programa que tem toda uma história, todo um contexto, né? Exato. Então, assim, foi preparado para uma equipe lá do hospital fazer. Então, assim, não adianta você ir em outros hospitais e achar que vai fazer. Tem que se dirigir ao hospital do Parque Piauí, porque eles vão te encaminhar à equipe que cuida desse programa, né? Inclusive, não só os artefatos, a fundação disponibiliza o hospital, como também tem uma equipe multidisciplinar. Sim. Temos duas assistentes sociais que dão essa cobertura, uma psicopedagoga, uma psicanalista e uma nutricionista e um médico de apoio. Então, toda uma estrutura colocada à disposição gratuitamente para quem tiver interesse em buscar esse tratamento contra o cigarro. E está aqui o telefone, ó. 3-2-2-0-4-7-4-7, programa Pare de Fumar, do hospital lá do Parque Piauí. Eu quero deixar aqui em nome da minha produção e agradecer esse programa, a todos que fazem esse programa agradecer, tá? É obrigada mesmo por vocês ajudarem a tantas famílias, a mudarem a história de tantas famílias. A gente vê um projeto como esse acontecendo, a gente viu os depoimentos aí de alguns pacientes, mas a gente não pode deixar de falar e de agradecer a todas essas pessoas que fazem parte aí desse projeto. Parabéns para vocês. Parabéns, viu, Ozel? Obrigado.